Hoje em dia eu não consigo dizer que é legal, mas eu adorava, tá ligado? Mas assim, tipo, tem uma galera que vai, pá, troca ideia, depois fala Ah, eu fui, mas quase não vi trio elétrico, eu vi, eu fico, porque os camarotes tem tipo uma área de música eletrônica com o DJ internacional, a porra toda É, o camarote é o carnaval dentro do carnaval, assim, antigamente não era, hoje em dia é muito mais Mas meu último carnaval foi em 2009, foi meu último carnaval Ah, faz uma cota já Ah, faz uma cota Meu último carnaval foi em 2009, assim, carnaval intenso, intenso e faz Foi o último que eu fui, e cara, no início não era assim, o camarote antigamente era um lugar que você subia, bebia e via o camarote passar Hoje em dia, quando eu fui em 2009 já tava assim, nessa vibe, né, principalmente o camarote de Salvador que é o maior camarote de Salvador Que é o tipo da prefeitura Não, não é da prefeitura, é um dos sócios, é ex-prefeito que é a Semi Neto, mas é particular Ah É um camarote fudido E não é de marca, é do cara Camarote de Salvador Entendi Camarote de Salvador O dia lá é quase cinco pau Tá ligado? Um dia, cinco mil reais Um dia, quase Tá bom É por isso que eu nunca vou mesmo Cara, assim, mas lá dentro, assim, você pode ignorar que o carnaval existe Porque tem, além de dia internacional, tem atrações do carnaval que tocam lá dentro Shows exclusivos Tem heliporto, tá ligado? Tem comida e bebida à vontade dos melhores restaurantes de Salvador Cara, que foda Assim, o melhor sushiador, o sushi do camarote de Salvador é do Sorro Que é tipo o melhor restaurante de Salvador A comida é do Amado, que tem Estela Michelin Tá ligado? É surreal o que tem lá dentro O serviço é surreal, tem espaço pra você dormir, espaço pra você fazer o que você quiser Literalmente o que você quiser Você tá me entendendo? Então, assim, é louco, tá ligado? É louco, louco, louco Fora que, o grande motivo que as pessoas vão pra camarote hoje em dia Não é pra curtir a festa do camarote É porque, querendo ou não, o camarote, ele é uma elitização do carnaval Tá Então, quanto mais caro o camarote Mais, não me cancelem, eu só estou falando a verdade Mais top vai ser a galera que tá no camarote Então, quando você vai lá Tá, vai ter celebridade, ex-BBB pra cacete O homem, quando ele compra, inclusive o preço é diferente Pra homem e pra mulher Mas os abadás também, né? Não, abadá não Pra galera que tá lá embaixo Não, abadá é igual Por que isso? Então, tipo, o carnaval Salvador tem o camarote Tem a galera que tem abadá E tem a galera que não tem abadá E tem a pipoca Que é a galera que fica em volta Essa é a pipoca Que é a galera que vai, tipo, e fica na rua E de boa E de boa Aí depende qual pipoca você está falando Porque é muita gente, né? É, porque assim A pipoca é o nome que é dado à galera que vai acompanhando os trios e não comprou nada Sim Ele, basicamente, a diferença da pipoca pra um fulião Né? É que o fulião, o cara que comprou abadá Ele tá dentro de uma corda Sim Que os cordeiros ficam segurando E você tá dentro do trio elétrico A galera tá de fora Né? Só que tem duas pipocas em Salvador Específicas Que assim Só vai a galera black trunk A galera pesada Que é a pipoca do chiclete Essa é a mais lendária de todas Que é porrada 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 mesmo, assim Tipo Roda punk no carnaval Porra, muito pior Porque roda punk tem respeito Sim Tá ligado? Pipoca não tem Pipoca você tá andando Do nada você leva um murro e você desmaia Você perde os... Já tive amigo que perdeu todos os eixos da frente Do nada, do nada E só tava andando e levou uma muqueta na cara assim Perdeu os eixos da frente todo aqui Abraço da pioca Perdeu tudo Tapioca É Meus sentimentos Teve que fazer cirurgia no meio do carnaval Outro amigo meu, policial No único dia de folga dele Tava lá, saiu do bloco Foi dar uma mijada Levou aqui, ó Já caiu apagado Assim, pipoca é louco Carnaval de Salvador você tem que andar A galera fica brincando Mas a galera de Salvador começa a dançar assim, ó Porque é pra você se plantar Pra você não levar uma muqueta na cara do nada Você tem que tá ligado o tempo inteiro A pipoca do chiclete ela é pesada Só que hoje em dia Pra galera mais novinha A pipoca do chiclete é que acompanha o chiclete com banana Exatamente, que é a pipoca do chiclete Essa sempre foi tradicional Se você procurar no YouTube Pipoca do chiclete Pau quebrando Só que hoje em dia tem a pipoca pior É a pipoca mais violenta Mais agressiva É a pipoca do canário Que é um cara do pagode Igor canário Criminoso Porque ele também é meio criminoso Assim, pelo que se fala Deixar muito claro aqui pra não ser processado Existem aí Falam-se que ele já é do negócio E que a pipoca do canário é crime Crime do crime do crime Mas o que que acontece? Troca de tiro Porra, a gente morre na pipoca do canário É tipo isso, tá ligado? É liberado? Não, quem... Cara, elas são milhões de pessoas São os verdadeiros gladiadores do novo mundo É, tipo, quando elas são os gladiadores São milhões de pessoas na rua A Salvador pega o contingente de policiais Praticamente da Bahia inteira E não é nada perto Tanto que a polícia no Carnaval de Salvador Ela não conversa com você Quando você vê a polícia A primeira coisa que você tem que fazer no Carnaval de Salvador Ou é correr Ou levantar os braços Tipo assim, e rezar Porque a polícia no Carnaval de Salvador Ela já chega dando É tipo, o oi dele é tipo A gente chama de Fanta Que é maior que o O cacetete aqui A Fanta é aquela que é desse tamanho Tonfa, não é o que chama? Ah não, Tonfa é a que tem o Que tem o círculo que segura Lá é a Fanta Que a gente chama isso de Fanta Ele já chega dando Mas assim, eu já vi gente Vai ficar bambucha Porra, eu já vi gente amolecendo Assim, um cara gigante O cara só chega assim E o cara Na hora Desaba assim Eu já tomei uma chinela dessa Num jogo Santos-São Paulo Nossa Semifinal num paulista Toma ele nas costas A galera lá A polícia no Carnaval de Salvador É mais daquilo De certa forma eu entendo Sabe por que é isso O Carnaval de Salvador é É um índice de violência De roubo É gigantesco Assim, é sem meme Quando a gente vai pra lá É aquilo Não leva o celular Dinheiro e documento Ou na sola do pé Ou na cueca Certo Ou naquela moedeira, né Dicas de viagem Com o Tasso Chef Normalmente não leva moedeira Porque isso é coisa de turista E os caras Os ladrões já vão Já estão ligados Já estão ligados Mas velho Assim É pesado É então Porque eu Tem Dois Três amigos meus Que foram uma vez E falaram que Eles foram pra Camarote Aí é suave Mas falaram que Foi um pouco assustador Porque tinha tipo Contrataram tipo Uns batedores Segurança É que conduziram Os caras até o Camarote É, chegar e sair do Camarote É o problema É então Quem falou que tipo É meio assustador assim Mas é É isso aí mesmo Tipo Os Camarotes mais fodas Eles tem equipe de segurança Pra te levar lá Eu lembro que uma vez Eu fiquei no Camarote Da Contigo Porra Foi foda demais Na época que era foda Hoje em dia Eu não sei como é que tá Mas puta que pariu Contigo nem existe Mas existe? Nem sei Acho que não Mas era o Camarote Só estrela Assim, só tinha estrela Era eu Um monte de gente da Globo Contigo era uma revista De fofoca, não era? Era isso aí E aí meu amigo Porra E nesse ano Esse ano tava muito de barão Porque além de ter recebido isso Meu pai todo ano recebia Camarote Todo ano Todo ano Todo ano Eu ia pra Camarote Por causa de meu pai Que ele conhecia o Superintendente da Nov Skin Que hoje em dia É Grupo Skin Cariel Que foi comprado pela Heineken Que foi comprado pela Heineken E aí ele chega Ele dá Sabe saco de lixo? Esse saco de lixo assim De plástico Sem litros Ele dava isso de abadar Carai Tipo Vai pra onde você quiser Te vira-te Todos os patrocínios que a gente tem No ano tá aí Tipo E aí meu irmão Eu saia dando Camarote pra galera Chamava todo mundo E aí Nossa Esse ano a gente foi pro Camarote Tá contigo E ainda meu tio Era prefeito Tá ligado De Néus Aí eu tava muito barão Nossa senhora E eu tava andando no Carnaval Com equipe de segurança Esse ano foi louco Tá ligado Mas é isso É bem pesado Treta Não é rolê pra qualquer um Não É rolê pra... Ou você tem que ter contato Ou dinheiro Dinheiro você tem que ter Se você vai pra rua Velho, o cara assim Você curte na rua pra caralho Você só tem que... Tem os safe spots Tá ligado? Tem que ir com uma armadura Não, não É porque tem os lugares Que são safes Nível 65 Tem lugares assim Tem lugares que assim Não vai pra lá Porque esse lugar é bizarro E tem muito lugar Muito lugar safe Dentro da sua casa Não Dentro do hotel Tem muito lugar que é safe Preso Fica a galera mais Fica a galera mais de boas Fica uma galera mais família Fica perto de polícia Porque tem os postos de polícia E tem polícia que fica dando ronda Se você ficar perto de postos de polícia Perto do Otton Quem vai pro Salvador tá ligado? Tipo perto do... O Otton é o final Quando estão chegando no tribo No Otton é de boas No início também lá Em Ondina também é de boas Tem uns pontos que é mais tranquilo Os pontos que é Paredão Aí dá merda Entendi Tchau Tchau, tchau.